Pessoal, a receita de hoje é doce de limão rosa, ou limão cravo, ou limão capeta, como as pessoas costumam chamar por aí, tá? Nós fizemos um passeio lá na roça, vou mostrar um pouquinho lá da roça e vou fazer esse doce delicioso com a casca do limão rosa. Vem comigo, vamos lá ver como é que faz esse doce. Pessoal, pro doce de limão, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu vou ralar, eu vou ralar na parte mais fininha, não pode ralar muito com a casca fininha, tá? Ralar pouco e mexendo a casca assim, ó, pra ela poder... Não amargar. Vou ralar aqui e já volto. Pessoal, pra ralar, tem que ser assim, ó, passa um pouquinho aqui, aí olha, passa um pouquinho do outro lado, olha, olha aqui pra vocês verem. Se eu ralar muito forte, olha o que que aconteceu aqui, ó, fura, tá vendo? Então não pode ralar muito forte. Agora eu venho aqui, parto ele no meio, espremo o limão, né, pra aproveitar o suco, pra fazer uma limonada, pra temperar alguma carne, aí eu viro aqui, ó, tá vendo? Eu viro a casca assim e vou tirando o bagaço. Deixa eu fazer aqui, porque minha mão tá toda machucada de fazer isso. Aí, ó, empeitudinho, agora eu vou colocar essa casca água de molho por uma semana. Aqui, gente, vai deixar de molho, eu troco a água duas vezes por dia, pode ficar de molho de três a cinco dias, tá? A minha já tem dois dias. Deixei de molho aqui por quatro dias e agora eu vou fermentar três vezes. Eu fervento, joga a água fora, fervento, joga a água fora, fervento, joga a água fora. Aí, fervendo, vou jogar essa água fora e vou pôr outra, tá? Fazer isso mais duas vezes. Aí, na próxima troca, gente, eu tiro as cascas e espero a água ferver. Pra quê? Pra não endurecer a casca, colocando na água fria. Então, eu gosto de colocar na água quente, tá? Agora que eu já ferventei, eu vou vir com açúcar. Eu vou colocar duas xícaras de açúcar. Uma, duas e agora vou vir com um pouquinho de água. No meu aqui, gente, eu vou pôr mais uma de açúcar, tá? Que eu achei que ficou pouco. Vou colocar três de açúcar. Vou misturar. E vou deixar dar uma fervida. Eu deixo ferver bastante, tá, gente? E daqui a pouco vai estar pronto o meu doce. Eu desligo e levo pra geladeira e deixo lá, de um dia pro outro. Hum, está pronto o docinho. Que delícia! Vamos ver e experimentar essa delícia. Vamos ver. com um pouquinho de requeijão. Bom apetite! Até mais! Tchau! 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 Os rastros de abacaxi. Onde será que está? Vendo um menino pegando limão lá, ó. E aí, Zé? Pegando limão aí? Nossa! Você já pegou isso tudo? Que beleza, hein? Cuidado! Mais rastros de abacaxi. O abacateiro e o menino que está pegando o abacate. Muito difícil aí? Tá bom, Lino? Olha o tanto de abacate. E as feras estão aqui. Né, feras? É fera ou não é fera? Olha o tamanho do bicho. Música Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.